Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer um videozão aí de Free Fire. Fazia uns dias, mano, que eu não fazia vídeo aqui pro canal. Mas com a chegada do servidor avançado, a gente tá de volta aqui pra trazer aqui esses vídeos muito bacana que vocês adoram, que vocês gostam, então já vai deixando o like aí. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa a notificação pra você não perder aí os próximos vídeos, principalmente em relação ao servidor avançado. Galera, eu tô aqui com o meu MSI App Player versão 4.150, tá? Hoje, dia 10, 10 de setembro de 2020. Lançou aí, já abriu, disponível para download o Free Fire Adventure, tá? Caso você ainda não tenha feito download, o link vai tá aí na descrição para o servidor avançado aí pra você fazer download do APK e tá instalando aí. Ah, mas eu posso baixar e não vai atrapalhar meu outro Free Fire? Não, mano, não vai. É só você baixar certinho aí que não vai ter problema nenhum em relação ao seu antigo Free Fire aí sobre isso, entendeu? Não tem nada a ver. Mas pra isso é preciso que você tenha feito o seu registro antecipado no servidor avançado, beleza? Vamos lá, vamos entrar aqui, mano. Eu vou abrir aqui o Free Fire Adventure, tá? Já pra mostrar pra vocês aí o que que mudou aqui já de início na primeira tela. Serão vários vídeos, mano, que eu vou estar fazendo aí no decorrer da semana a respeito do servidor avançado, então por isso é muito importante que você se inscreva aí e ative a notificação pra você não perder aí os próximos vídeos que eu vou estar trazendo a respeito disso, beleza? Então vamos lá, estamos entrando aqui, ó. Pra começo, sempre quando tem o servidor avançado, a gente nota que eles trocam essas telas de entrada e tal, né? Mas aqui nessa versão agora, deixa eu baixar aqui, nessa versão agora aqui do Free Fire, deixa eu baixar por aqui mesmo pelo próprio, deixa eu baixar aqui, mano, que tá muito alto, peraí. Ok, já nessa versão aqui do Free Fire Advanced, ou seja, do Free Fire Avançado, não se trocou a tela de início, a tela de boot, mano, não foi trocada essa tela aqui de início, tá? Tá a mesma tela, até inclusive uma tela antiga. A diferença que eu notei é que você entra agora com o botãozão que aparece aqui escrito convidado, tá? Então vamos entrar aqui, deixa eu estar mostrando pra vocês, vamos ver o que que mudou. Eu notei já que é a primeira vez que eu tô abrindo, eu só abri rapidinho aqui pra ver como é que tava e já saí pra mostrar aqui pra vocês. Então, uma coisa que eu notei diferente aqui, mano, é isso aqui, ó. Bem-vindo ao Free Fire e conte mais sobre você pra Kelly. Eu acredito que isso aqui vai aparecer só de início, quando você entrar a primeira vez, caso você ainda não tenha entrado, vai aparecer isso, tá? É, deixa eu ver se tem como eu colocar aqui em 60 FPS, porque tá em 30, né? Deixa eu ver se tem aqui a opção pra eu colocar aqui rapidão aqui nas configurações aqui do meu... Opa, deixa eu ver aqui, visualização, engane, não, acho que não tem, não, acho que o máximo vai estar aqui vai ser 30. Já tá acertado aqui pra 60, mas não apareceu ali. Então tá ok, tá indo em 30 FPS, você pode ver aí no canto que já tá inferior aqui da tela. Vamos lá. Então quando você entra aqui, ele vai pedir se você é novato, intermediário ou veterano, né? Você vai escolher de acordo com o seu nível, tá? Eu vou escolher intermediário, tá? Apesar de eu ser veterano, mas eu escolhi um intermediário só pra gente ver o que que aparece aqui nessa opção. Então, beleza. Este modo ainda não está aberto. Vamos dar um ok aqui, já deu um errozinho ali, mas isso é normal. Vamos coletar aqui, vamos ver o que que tem aqui já de... Já vou equipar já esse arropeat, é novo aqui. Tá aqui, recompensa por subir de leve, ainda tá parecido. Caminho do mestre tá a mesma coisa, fechou. Vamos ver. Então, aqui mano, aqui começa já as novidades. A começar pelo lobby, então provavelmente esse vai ser o próximo lobby, tá? Do Free Fire, a próxima tela de início, quando você entrar vai ser essa tela aqui, porque eles sempre colocam aqui as últimas. Vamos colocar aqui tudo no brilho, alto FPS, deixa eu ligar aqui, alta resolução. Só não vou ligar a sombra porque buga aqui no emulador, beleza? Vincular o Facebook, beleza? Sensibilidade, vou deixar padrão por enquanto. Controles, vou deixar tudo padrão. Vou só checar ver se o Rude tá ok. Tá tudo normal aqui. Deixa eu ver se aqui minha configuração de Rude tá ok. Eu vou ter que criar minha configuração de Rude, porque não tem. Então, galerinha, qualquer coisa, vocês dão uma pausa aí. Eu vou até colocar a tela cheia pra vocês verem o que que eu tô fazendo aqui. Pera aí, captura de tela aqui. Que é pra vocês verem aí o que que eu tô fazendo aqui, né mano? Pra vocês entenderem. Deixa eu pôr aqui ó, a tela ficou grandona. Deixa eu ajustar aqui. Eu gravo, mano, pelo OBS. Eu acho que o meu melhor pronto assim vai ficar bacana pra vocês verem aí o que que eu tô fazendo aqui. Vocês podem ver que eu vou ter que reconfigurar todas as teclas aqui. Isso é normal. No servidor avançado sempre acontece isso, onde você tem que configurar tudo. Vamos configurar então, né mano? Vamos lá. Mirar, movimentar, atirar. Seria esse aqui pra liberar a seta do mouse. Eu sempre deixo aqui pelo meio. O botão de tiro. Esse aqui é o digital pad, vem pra cá. Beleza. Aí agora a gente vai com os toques, né mano? Aqui no caso é a mochila. Normalmente eu uso o tab. Granada e... Que coisa eu uso? O gelo. Mochila não, mano. Aqui ó. Tab. Aqui é o 5. Aqui é o shift. Deixa eu ver que mais aqui é M. Aqui é R. Esse é o meu jeito de jogar, mano, tá? Você vai configurar do seu jeito aí. Claro que quando atualizar, o seu ruído vai ficar igual era antes, né? Não vai mudar muita coisa, tá? O celular tá mudando aqui por enquanto. Eu acho que é assim, mano, que eu configuro. É bem. Se não for depois eu troco, tá? Aqui normalmente eu coloco F. Seguem esses dois aqui. Eu acho que é isso, sim. Aqui é o botão de mira. Deixa eu ver. Deixa eu clicar direito. Eu posso ver coisa aqui. Rapidão, galera. Só pra procurar aqui. Pulo. Agaixar. Deitar. Esse aqui é o T. Bolinha. Não tá pegando bola do meio, então tudo bem. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Falta o botão de tiro, cara. O botão de tiro é aqui. Com o direito aqui. Ativar esse modo aqui. E colocar esse aqui. Pronto. Agora deixa eu só configurar aqui. Porque esse aqui sempre vem bugado, né? E você tem que colocar aqui o 10. Pra não bugar. Sensibilidade do mouse. 0.33. Opa, peraí. Ponto. Não tá dando tempo a vergonha. Peraí, que deu um. De um. Ah, pô. Que deu um. Cadê que eu dei? Onde é que eu vi aqui? Aqui. Clique no meio. Caramba. Aí. Agora sim aqui. Oh my god. Tá errado, caralho. Calma aí, galera. Calma aí, calma aí. Que eu tô. Pronto aí. Agora sim. Já tá aqui. Então aqui 10. Aqui é 0.33. 0.25. Deixa eu ver se vai ficar rapidão. Ok. É isso aí, mano. Esse aqui é o básico da configuração. Rapidinho. Só pra gente fazer aqui. Pra gente testar. E ver. Fechou. Salvando. Vamos ver o que mudou aqui. Não mudou muita coisa aqui, não. Tem a olhadinha de novo, né? Tá disponível aqui. Olha a olhadinha. Beleza. Coleta automática. Que é a olhadinha de rápida. Som. Baixamos a música. Eu não gosto dessa música alta, não. Outros. Meu irmão. Trará. Básico aqui. Então, basicamente. Nas configurações não mudou muita coisa. Vamos lá. Vamos ver então o que mais que tem aqui. Vamos fazer aqui. Loja. Vamos já ver se tem aqui o novo personagem já disponível, né? Deixa eu colocar aqui assim. Pronto. Vamos ver aqui o novo personagem. Vamos ver se tem. Tem essa aqui. Que que é essa aqui, meu Deus? Estou perdidaço, mano. Aqui está o novo personagem, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui o personagem. Vamos ver se tem. Então, tá. Nós temos a Diana. É uma rebelde aventureira. Olha que da hora, mano. Vamos ver aqui o personagem. Essa aqui é a Diana. Então, essa já é a nova personagem que ainda não tem no Free Fire. Que vai chegar. A Diana, que é uma rebelde aventureira. A habilidade dela. Reduz o recuo de movimento. Ó. Reduz o recuo em movimento. Em 5%. E reduz o recuo geral em 5%. Reduz o dano para quedas em 45%. Reduz o tempo de recuperação de quedas em 55%. Ó. Reduz o tempo de recuperação de quedas. Interessante, mano. Depois a gente vai estar aprofundando e vendo certinho como é que funciona ela. E o que que ela tem. Deixa eu ver aqui se dá de comprar ela. Essa é em diamante. Ainda não tem. Eu tenho que fazer as missões para conseguir os diamantes. Depois eu vou estar comprando. Por enquanto é só para mostrar mesmo aí o personagem, né? A Diana. O pacote dela. Bem da hora. Tá. Os arquivos dela. Tá aqui. Baladeira. Reduz o recuo do movimento em 5%. Recuo em movimento. E reduz o recuo geral em 5%. E reduz o dano para quedas em 45%. No seu máximo aí, né? No level 6. Ela vai reduzir o recuo em movimento em 10%. E reduz o recuo geral em 10% também, tá? E reduz o dano para queda em 70%. Ou seja, você pode pular de longe do alto. Você não vai sofrer tanto dano, tá? E reduz também o tempo de recuperação da queda. Ou seja, depois que você caiu, para você se recuperar ali, ó. 80%, mano. Quase 100%. É muito rápido para recuperar. Beleza? E o outro personagem é o Sivir. Sivir. É um lutador de MMA, mano. Barra pesada. Você pode ver que ele é bem parecido. Sabe com quem, mano? Sabe com quem que eles parecem? Esse aqui, ó. Mano, são três personagens novos, cara. Agora que eu vi o outro ali. Ele parece muito com o... Conomar Gregor. Conomar Gregor, né? Aí, ó. Dano primitivo. Consome 40 de vida para aumentar o dano em 10. Não entendi muito bem. Duração de 5 segundos. Até porque recarga 45. Efeito não acumulativo. É uma habilidade ativa. Tá? Então, provavelmente vai dar de você usar com outra habilidade. Vamos ver aqui os arquivos dele aqui, ó. Consome 40. No seu máximo, o que ele faz? Consome 30 de vida para aumentar o dano em 20. Interessante. Tempo de recarga 30 segundos. Depois, galera, eu vou comprar esses personagens e vou testar todos eles. Entendeu? Devagarzinho, mostrando aí para vocês certinho o que que ele faz. Como que faz. Como que ativa a habilidade dele. O pacote dele, achei muito da hora. Achei bacana o pacote dele. Aqui, ó. Tem o pacote Viking. O outro personagem. Deixa eu voltar aqui. O outro personagem não está aparecendo aqui. Mas é o Jai, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Não está aqui. Vamos ver. A gente tem que vir por aqui pelo personagem mesmo. Cadê? 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 Acho que tem que vir por aqui pelo personagem aqui. Ó. Opa. Pera aí. Ah, é aqui. Tá. O próximo personagem. Ai, caraca. Mudar aqui, ó. É esse aqui, que é o Jai, tá? Jai é o renomado agente da SWAT. Tem rumores de que esse vai ser o primeiro personagem que vai chegar para a gente no Free Fire normal, no Free Fire aberto, que é o Jai. Quer bater o inimigo, o cartucho de arma recarrega em 10% da sua capacidade automaticamente, tá? Só para rifle, pistola e SMG, tá? Então, as outras armas não, tá? Esse aqui é o pacote dele. O pacote dele eu achei horrível, feião, mas tudo bem, né? Gosto é que nem, né? Ao bater o inimigo, o cartucho da arma recarrega em 10% da sua capacidade, né? Vamos ver aqui os arquivos dele, vamos ver qual é o máximo dele. Recarga Furiosa, tarará, recarga Furiosa. Ao bater o inimigo, o cartucho da arma recarrega 25% da sua capacidade automaticamente. Ou seja, na hora que você matar alguém, o seu cartucho, vamos supor que ele pegue aí 50, 50 balas. Na hora que você matar alguém, metade seria 25, metade de 25 seria 12, 13 mais ou menos. Então ele recarrega aí 13 munições rapidamente quando você mata alguém, sem a necessidade de você precisar apertar ali para recarregar. É uma habilidade mais ou menos, eu acho que é mais ou menos, porque evita de você recarregar. Então você está em uma trocação, você abateu um do squad, automaticamente já recarregou ali, você já pode virar para o outro e atirar. E você não vai perder aquele tempo de recarga, certo? Então esses são os três primeiros personagens. Deixa eu só abrir isso aqui. Vamos ver o que mais que tem aqui, mano. Vou fechar aqui. Opa, que eu vi coisa boa ali, hein? Vamos aqui em novo, tá? Que é onde a gente estava. Vai ter também aqui, ó, um novo pet, que eu ainda não vi esse pet no jogo, faz tempo que eu não entro no jogo, que é o Pooking. Não se importa se algo é famoso ou se está na moda, o que importa é ser verdadeiro. Muito bonitinho, hein? Olha aí, mano, que da hora. Novo pet, chegando. A habilidade dele, ainda não sei, né? Vamos ver aqui, ó. Habilidade, reduz o tempo de recarga da habilidade ativa do seu dono. Mano, isso combinado com a Loki, cara, vai ficar pelou demais. Porque, imagina, ó, ele reduz o tempo da recarga da habilidade. Então, se você demora um pouquinho pra você recarregar o Alok, mano, com esse pet ele vai recarregar muito mais rápido, cara. Da hora, já gostei do novo Pooking. Se você gostou, comenta aqui embaixo. E, é claro, se você ainda não deixou, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer a gente. Compartilha esse vídeo aí com a galera. E esse vídeo, galera, é só mostrando umas coisas rápidas que estão chegando no servidor avançado. Depois eu vou estar me aprofundando, mostrando certinho os novos personagens. Esse novo pet, tá? Então, se inscreve aí e ativa a notificação. Vamos ver o que tem de mais aqui de novo. Só tem isso aqui. Os personagens a gente já viu, né? Vamos ver aqui o pet, que é esse aqui, o Pooking. São dez diamantes pra comprar ele. Depois a gente vai estar vendo. Vamos ver se tem o que mais que tem aqui. Aqui é as skins do pet. Aqui é as animações. Item. Vamos ver se tem algum item novo. Não tem. Na moda. Agora vamos ver na moda, que é o que a galera mais quer ver. Ver se tem alguma roupa, alguma coisa diferente, mano. Por enquanto, não tem. Nas máscaras ainda não tem nada. Sapato. Vocês notaram, galera, que aqui tá diferente, né? Os ícones aqui mudaram, ó. Tá bem da hora. Pelo menos eu tô notando agora, porque faz muito tempo, mano. Tem quase um mês que eu não entro no Free Fire. Entrei agora pra trazer aqui pra vocês. A Katana aqui em Doca. Aqui, mano. Essas coisas aqui não aparecem. É normal aqui no Cílio do Avançado. Tá bugado. Tá? Então, isso aqui não tem nem como eu falar pra vocês o que é, porque não dá. Caixas. Beleza. Presentes. Coletar. Vamos ver se mudou alguma coisa. Cubo Mágico. Fragmentos de Cube. Ranking de Token. Por enquanto, não mudou. Tá a mesma coisa. Moeda de Papel, cara. Que interessante. Token de Guilda. Ok. Fechou. Então, lógico, já vimos. Sorte Royale. Normalmente, o Sorte Royale no servidor avançado vem igual ao que tá no momento no Free Fire normal. Tá? Então, tá aqui. Ah, essa arma que eu não tinha visto ainda. Que é a P90 Plano Bermuda. Bonito. Achei legalzinha. Né? Quem sabe depois eu compro ela. Eu não tenho ela ainda. E não sei, mano. Não sei se eu invisto mais em Free Fire, não, cara. Na realidade. Mas, como vocês pediram muito pra eu trazer novidades aqui do Free Fire, tô aqui de volta trazendo aqui essa parte do servidor avançado. E vou tá fazendo uma série de vídeos trazendo aqui pra vocês. Bom, o que que tem mais aqui? Mano, tá carregando ainda tudo aqui. Ainda não tem tudo carregado aqui. Que eu instalei agora o Free Fire avançado, né? Vamos lá. E se você ainda não baixou, cara, o link tá aí na descrição pra você baixar e testar também, né? Não sei se você vai conseguir entrar, porque precisaria você ter feito a inscrição antes, né? Então, se você não fez, ainda dá tempo porque tem uma segunda chamada. Deixa eu ver aqui no cofre o que que mudou aqui. Aqui não mudou nada. Tudo padrão ainda. Beleza. Coleção. Deixa eu ver o que que tem aqui em coleção. São os emotes, né? Vamos ver se tem emote novo. Vamos ver se tem emote novo. Ah, tá. Esse aqui eu já tinha visto. Vamos lá. Emote novo. Tem esse emote aqui, mas ele não tá fazendo. Animação. Que é o emote invocação dracônica, tá? Não tá fazendo. Tem esse aqui. Agradecimento especial. Olha só, mano. Esse é zoeira, hein? Tem esse outro aqui. Bangra, drança tradicional da região de Punjab, entre a Índia e o Paquistão. Legal. Tem esse outro aqui. O Buya. Emote Buya. Eita, mano. Esse é da hora, hein? Esse aqui, cara, eu não sei se tá já no jogo, mas... Gostei desse, hein, cara? Esse. Bonito. Legal. Tem esse outro aqui. Bora lá. Tá quase acabando. Eu não desisto agora. Show de bola. E também tem esse outro aqui, só que não tá fazendo animação ainda. Esse aqui a gente já tinha visto. Já tem lá. Esse aqui faz chover dinheiro. Olha, mano. Esse aqui também é muito bacana. Não tinha visto ainda. Legal, legal. Esse aqui é sentado na grana. Esse aqui a gente já tinha visto. Veio no servidor lançado anterior. Esse aqui também. E daqui pra lá, mano, já é tudo igual que a gente já tem. Beleza? Ok, mano. Então, por enquanto, essas são as novidades iniciais aqui. Vamos só dar uma olhada aqui mais no modus. Partida ranqueada. Você pode escolher aqui, ó. Carpo Rurgatório ou Kalahari. São os dois. Não dá de você escolher nenhum nem outro. Você vai ter que ir. Outra coisa que eu vi. Tem o Bermuda remasterizado pra você escolher pra cair direto nele. Tem o Kalahari. CS ranqueado contra squad. Vamos ver o Bermuda aqui. Depois eu vou estar gravando o vídeo mostrando os modos. Por enquanto, galera, é isso. É trazer pra vocês aí um novo lobby aqui de entrada. Quando você entra no Free Fire. Os novos personagens que estão pra chegar. Depois a gente vai se aprofundar neles. Vai fazer os vídeos aí com ele. Então, se inscreve e ativa a notificação pra você não perder. Beleza? Gostou? Comenta aqui embaixo. Que era geral comentando aqui. Pra gente poder trocar essa ideia aí. E ver o que vocês estão achando aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Deixa eu voltar pra cá. Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão nervoso. Se inscreve se não for inscrito. E é isso, mano. Vou ficando... É. Tamo de volta. Tamo de volta. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Fui.